Hey, censuradas! Hoje eu trouxe algumas opções de filmes ideais para você assistir agora em maio. São super lançamentos deste ano e bem diferentes, então acho que vocês podem curtir. Falando nisso, por que você não aproveita o momento e já deixa um like aqui nesse vídeo para eu saber que você está gostando dos temas e quer que eu continue trazendo mais dicas LGBTs aqui para o canal? A primeira dica de hoje teve sua estreia há pouquíssimos dias, em meados de abril, lá na Netflix. E tem simplesmente quatro filmes em um. Você já viu algo assim? Calma que eu te explico melhor. O filme inteiro tem duas horas e vinte de duração, porém, ele está dividido em quatro partes, quatro filmes menores, ou seja, curta-metragens. E cada um tem uma história diferente e única, então você não precisa assistir a todos para entender, porque é uma antologia. Você pode, por exemplo, pular direto para o romance lésbico, que é a terceira história e tem o nome de Beijo Molhado. A trama acompanha a Barthie, uma mulher que é operadora de máquina em uma fábrica e ela é super competente, é graduada, tem a capacidade acadêmica necessária, mas nunca reconhecida pelo seu trabalho. E aí, de repente, a vaga dos sonhos dela abre nessa empresa e ela fica super ansiosa para conseguir, porém, ao invés disso, colocam uma mulher aleatória no lugar dela, uma mulher que ninguém conhece, ela é recém-casada, super educada, super simpática com todo mundo, mas a Barthie fica muito chateada com essa situação, ela fica bem frustrada mesmo. E o pior de tudo é que essa mulher fica enchendo o saco para ser amiga da Barthie, sendo que ela não tem intenção de fazer amizade com essa mulher, porque ela está puta com a cara dela. Só que, apesar de relutar bastante, a Barthie acaba aceitando e se tornando íntima dessa pessoa que está no cargo dela e elas começam a ter uma relação mais próxima e a se ajudarem mutuamente. E a partir daqui eu vou deixar vocês descobrirem sozinhas, senão não tem graça, né? Aqui no Brasil, este filme indiano de Bollywood se chama Histórias em Comuns, e ele é todo protagonizado por mulheres e fala sobre casta, privilégio, vingança e sexualidade. A promessa é de que cada história nos traga uma reviravolta chocante, horripilante ou comovente, algo que a gente nem esperava, que nos surpreenda totalmente. É, gente, de uns anos para cá os filmes indianos estão chegando com tudo, hein? A próxima dica é uma história de poliamor que se passa em Nova York. A trama acompanha a blogueira Verônica, que escreve sobre a sua vida sexual poliamorosa. Independente, confiante, sexy e livre, Verônica parece ter tudo. Uma namorada, um amante, amigos bem intrigantes e várias festas para ir. Até que um dia ela conhece alguém novo, monogâmico e bem nos padrões da sociedade. E isso faz ela se sentir desafiada a seduzi-lo para um romance. Ai ai, isso não tá me cheirando bem, hein Verônica? Mas ó, acho melhor parar por aqui para não tirar de vocês a chance de se surpreender com a história. Este romance dramático explora os relacionamentos contemporâneos e os limites entre o apego emocional e a liberdade sexual. Com o título de Lust Life Love, o filme está sendo exibido em vários festivais ao redor do mundo, mas infelizmente não está disponível em nenhum streaming. Porém, eu vou deixar aqui na descrição o link para vocês assistirem ao trailer e lá também vocês encontram as redes sociais do filme e lá nas redes sociais eles sempre avisam onde que ele vai estar passando. Vai que você dá sorte e encontra uma exibição que dá para você assistir, né? Bom, censuradas, essas foram as dicas de hoje. Eu ainda tenho diversas opções de filmes e séries LGBTs anotadas para contar tudo para vocês em vidas futuras, né? Então já aproveita para se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações porque em breve tem muito mais novidades, tá? Por hoje eu fico por aqui, um beijo e te espero lá no Instagram.